De volta com o Diversidade, vamos agora conversar com uma convidada bem especial. A escritora e crítica literária Elisabeth Marinheiro. Confira. Porque literatura para mim é um meio, um meio não, é uma arte de transformar o mundo, a vida, a realidade, enfim. Então ela para mim é um grande alimento. Elisabeth Marinheiro é um dos grandes nomes da literatura nacional. Poetisa, escritora, doutora em teoria e crítica literária, essa campinense nos revela os livros e autores que marcaram sua vida. Foram muitos autores e muitos livros, mas eu citaria três. Dom Casmurro, de Machado de Assis, o Hamlet, de Shakespeare e os 100 Anos de Solidão, de Garcia Marques. Esses livros tiveram uma grande influência em minha vida. Isto sem aludir a obra de Figueiredo Agra, meu irmão, que para mim era um poeta genial. Era, não é, porque os poetas não morrem. Então é uma poesia genialíssima, pouco estudada, pouco prestigiada. Porque ninguém é profeta em sua terra. O trecho que me marcou a vida e que eu penso nele todos os dias. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. É a Bíblia, meu livro de cabeceira. Em sua carreira, Elisabeth acumula prêmios, homenagens, artigos publicados no exterior e muitos livros. Paulo Gadelha, que é um dos gênios do Brasil, ao chegar à Alemanha, que encontrou um livro meu, teve uma emoção violenta. Ele contando isso, a emoção se triplica em mim mesma. Então, eu tenho essa felicidade de algumas universidades europeias adotarem meus livros, que já são nove. Eu tenho o Chegadas e Andanças, que foi o primeiro livro. Tenho Vozes de uma Voz, prêmio nacional de literatura. Tenho a Bagaceira, uma Estética da Sociologia, também prêmio nacional. Recentemente, meu último livro foi premiado pela União Latino-Americana de Escritores, que é o Minimalismo Cultural. Tenho leituras antes e agora. Tenho um livro pioneiro na área, como o Brasil considera, que é o Vai e Vem dos Discursos, ou de Nobres e Plebeus. Marcando que fui eu uma das primeiras escritoras a chamar para a literatura os chamados gêneros marginais. Que eram conhecidos como gêneros menores. E depois disso, tornou-se moda. Hoje, todo mundo faz, estuda o rap, estuda a carta, estuda o diário, estuda a autobiografia. E isso foi introduzido por nós no Nordeste, graças a Deus. Apesar de todo o reconhecimento no mercado literário internacional, a escritora comenta as dificuldades de atingir o público em seu estado e no próprio país. É um mercado muito difícil, mercado perverso, porque no Brasil não se lê. O índice de leitura do Brasil é um dos mais baixos do mundo. Ele está lá, no milésimo lugar, em nível de leitura. E quando se trata de crítica literária, ela fica mais restrita ao mundo acadêmico. Então, meus livros são pouco conhecidos. São mais conhecidos lá fora, porque adotados em cinco universidades europeias. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto